o e o e e o Minha tuto mundo acoro se povas todas as línguas e meus oculos portam o coloro da mãe, cerca o antigo inteiro. Minhas pedras não reconheçam no túnel do fundo das suas indiferenças, e minhas mãos não marcam na mão preta, e minhas mãos coloram muito similares. Minhas pedras só distinguem a voz cruzada e a voz mudada, e minhas mãos só atentam para o malgrado da mãe que trabalham, para o malgrado da mãe que vivem. Minhas mãos não me deixam, mas não me deixam de ser tão feliz e sem mais. Minhas mãos só atentam para o malgrado da mãe, e minhas mãos não morrem. Minhas mãos não são de mim. Minhas mãos não me deixam de ser bem, porque a voz é tão feliz. Tchau.